Olá, Olá, tudo bem? Então, estamos de volta aqui, né, para mais uma aula e agora nós vamos para aquela aula de revisão, aula bem legal que nós vamos aí rever, né, o que faltou ainda para que você aí se aproprie das características do gênero diário, tá bom? E capriche aí na sua produção. Eu sei que você tem um amigo, uma amiga, na qual aí você deposita todos os seus segredos. Será? Será mesmo? Você fala tudo? Mas se não fala, agora chegou a hora, porque você pode escrever no seu diário, tá? É, escreve tudo lá, guarda. Ah, se quiser, coloca um cadeado. Vamos lá então para a nossa revisão, aula 63.2, produção textual diário. Primeiro entender que diário vem lá do latim, que significa diário, né, está relacionado com o termo dia, então pode ser considerado uma autobiografia, certo? E lembrar que diário, ele é um gênero, tá? Textual, certo? É um gênero textual pessoal, em que uma pessoa, ela relata, ela conta, experiência, ideia, opiniões, sentimentos, acontecimentos, fatos do cotidiano, beleza? Outra coisa, as principais características do diário, olha aí, relatos pessoais, histórias verídicas, registro de acontecimentos, escrito em primeira pessoa, registro em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade e espontaneidade, né? Porque ali você coloca tudo sobre você, suas emoções. Escrita confeccional, vocabulário simples, presença do vocativo, né? Lembra lá, querido, diário, né? Linguagem informal e, claro, textos assinados, né? Então o autor precisa assinar diariamente o que narrou durante aquele dia, tá bom? A estrutura do gênero diário tem que ter a data e o local, você inicia o texto, né? Colocando a data, escrevendo a data, a data em que foi escrito como uma carta, por exemplo, vocativo, certo? Aqui nós temos o início, né? Já trazendo um exemplo tranquilo. Quer começar dessa maneira? Beleza, querido diário, vírgula. Ou então, se quiser inventar um nome pra ele, tranquilo, tá? Agora, a terceira parte é o corpo do texto. É ali onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, as sensações, tá? Tudo ali nesse momento. E, por último, a assinatura, certo? São assinados a cada dia, tá? Contou o que aconteceu com você nesse dia? Assina embaixo. E, no final do texto, claro, se quiser, você pode, né? Se despedir, dando um tchau, um beijo, um abraço, até amanhã, até mais tarde. Não sei, de repente você quer escrever, né? Um pouquinho agora, escrever um pouquinho à tarde, tá? Mas aí só encerra quando, ok, já vai deixar pronto esse dia e não vai escrever mais. Só no dia seguinte. Beleza? Beleza? Bom, pessoal, olha só. Então, essa foi a revisão, né? Sobre o gênero aí diário. Espero aí que esteja tudo tranquilo em relação características, em relação aí à linguagem, né? Em relação à estrutura, tá bom? Então tá, vai lá, aproveita. Conta tudo pro diário. A gente se veja já. Olá! Estou de volta! E vamos para aquele momento bem legal que agora é o Tirando Dúvidas! É! Vamos! Vamos junto, então! Vamos todo mundo gabaritar! Porque esse objeto de conhecimento é bem legal, né? O conteúdo gênero aí diário. Vamos lá? Vamos junto, então! Eu vou chamar a questão número 1. Leia o trecho. Abre aspas. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E então essa finalidade deve ser o bem do homem. Aristóteles, né? É um texto adaptado. Comando da questão! O gênero textual utilizado pelo autor é... Letra A. Propaganda. B. Enciclopédia. C. Texto didático. D. Texto de opinião. E. Texto prescritivo. E aí, moçada? A, B, C, D ou E? Qual foi o seu gabarito? Analisou aí nesse trecho do texto adaptado de Aristóteles, observou a estrutura, buscou as características. E aí, está se tratando de qual gênero? É uma propaganda? Está falando a venda de um produto? Está colocando um produto aí? Tem aí os verbos de comando, né? Em que faz aí o interlocutor mudar de atitude? Então, não temos isso. Então, não é propaganda. Certo? É uma enciclopédia, né? Que traz aí aqueles verbetes? Também não. Certo? E aí, será que nós temos, então, um texto prescritivo, né? Está prescrevendo aqui? Já vou dizer que também não. E agora você decide. Letra B ou letra D? Qual você marcou? É um texto didático? É um texto de opinião? Hã? Como é que ficou? Quem marcou aí o gabarito letra D? Parabéns, certo? É isso mesmo. Ok. Texto de opinião, né? Então, texto didático não tem como, porque ali não tem essa característica do texto didático, beleza? O texto de opinião, né? Ele aí expõe um tema por meio da argumentação, tá? E aí traz a opinião do autor sobre a ciência política, certo? Por isso o gabarito é a letra D. Texto de opinião. Vamos lá, questão número 2. Essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido com sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagens, neologismos e muitas na sintaxe. Comando da questão. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, o Primo Basílio. Ficará sentado à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutaxe, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com o tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça, pequenina. De perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Ok, então tá, vamos lá. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi, naquele trecho, a relatar sobre a manhã da personagem, b narrar os fatos habituais daquela manhã, c descrever aspectos da personagem e suas ações, de apresentar o principal jornal lido pela personagem e dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. E aí, como é que ficou? Quem leu aí com atenção, com certeza vai gabaritar. Tá nítido, que ele ali descreve, tá contando, mas ele descreve o quê? E daí, claro, que nos indica o nosso gabarito letra C. Quem marcou a letra C aí? Quero ouvir, quem foi? Ah, não acredito, só vocês? E o pessoal aí da frente, o que ele tava fazendo? Não conseguiu entrar no debate pra encontrar a letra C? Como sendo aí o quê? O momento aí nesse trecho, ele descreve aspectos da personagem e de suas ações. Certo? Então ele diz assim, olha. Ficar assentado à mesa ao ler um diário. Olha aí. No seu roupão de manhã de Fazenda Preta. Está descrevendo como ela estava. Roupão é aquele casaco, vamos dizer assim, que a gente põe depois que sai do banho. E ainda diz que tipo de tecido. Fazenda Preta. Fazenda é aí um termo que aí já teve evolução e a gente fala tecido hoje. Certo? Então vem dizendo, cabelo louro, né? Em pouco desmanchado. Certo? Então ele vem descrevendo. Tá narrando, tá contando, mas ele tá descrevendo ali aspectos da personagem e de suas ações. Por isso que não é a letra A. Ele não só narra amanhã da personagem. Nem a letra B. Não só tá narrando os fatos habituais. Nem a D. C apresenta aí o principal, né? No caso, o jornal Líder pela Manhã. Não, não é esse o objetivo aí desse trecho de essa de Queiroz. Tá certo? Nem dissertar sobre a roupa utilizada. Não é só sobre a roupa que tá se falando ali. O objetivo não é só esse, tá? Então gabarito, letra C. Aí, beleza. Mas então vamos seguindo, valeu? Muito bem, quem gabaritou, corre aqui e dá um abraço. Bora, tô esperando. Vem cá. Valeu. Ei, olha, tô aqui fazendo movimento, hein? Querendo te dar esse abraço. Vamos lá. Bom, perdão. Quem ainda não entendeu a justificativa, tá aqui pra você bem detalhado. Lá no trecho, a intenção do autor é descrever, como eu falei. Mas o quê? Quando se descreve, é quando se coloca ali os detalhes, né? Os detalhes pra mostrar os aspectos que caracterizam a personagem. Ele coloca ali exatamente como é a personagem. É loira, né? Todos esses aspectos pra gente já ir montando ali também na nossa mente, conforme vai lendo, né? A roupa que ela está usando, o jeito do cabelo, a cor da pele, a maneira como está apoiada a mesa, os movimentos que realizam com os dedos. Tá vendo só? Então, ali, muito bem detalhado naquele trecho. Essa é a intenção do autor naquele trecho. Beleza? Bom, respira. Vamos lá. Questão número 3. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Agora eu quero ver, José. Estamos falando aqui que você vai marcar o X da questão na alternativa que tem, que contém apenas, somente, né? Apenas gêneros textuais. Agora eu quero ver, porque gênero textual não é tipologia textual. Tipo de texto é uma coisa e gênero textual é outra. Lembra da aula? Pois é. Mas o que que acontece? Eu vou até falar com você aqui sobre isso antes do seu gabarito. Olha lá. Nós estamos aí segundo a mediação. Então, não temos como confundir gênero textual com tipo textual. Tipo de texto. Lembra? Na palma da mão, os cinco. Narrativo, descritivo, né? Injuntivo, dissertativo. Ok. E os gêneros textuais? Ó. Vários, infinitos. Então, os gêneros textuais é o que o autor, o emissor quer produzir. A mensagem que ele quer emitir, ele vai buscar aqui um tipo de texto. E aí, claro, esse gênero, ele pode ser construído com as suas respectivas características. Tá bom? Aí eu quero ver. Vamos lá, então, que eu quero saber. Quem conseguiu gabaritar é porque já entendeu, já compreendeu. Que gêneros textuais, né? Tem as características diferentes do tipo de texto, mas eles estão intrinsecamente ligados. Tá bom? Então, vamos lá, então? Vamos aí, então, para a questão. A. Contos, descrição e propaganda. B. Autobiografia, narração e dissertação. C. Blog, e-mail, diário de viagem. D. Romance, fábulas, exposição. E, seminário. Injunção, declaração. Vamos lá. Letra A. Será que é letra A? Contos. É gênero? É gênero. Beleza. Descrição. É gênero textual? Descrição. Lembra aí da atividade anterior? Que foi um texto descritivo? Tinha dois tipos lá. Narrativo e descritivo. Então, descrição não é gênero. É tipo textual. Então, não é letra A. Embora a propaganda seja gênero. Letra B. Autobiografia, narração e dissertação. Tem alguém com dúvida aqui? Autobiografia é gênero? Beleza. Narração é gênero? Não, né? Narração é tipo de texto. Você narra, você conta. Dissertação também não é. Então, por causa disso, não é o gabarito letra B. Vamos lá. Seminário. Vamos aqui a letra E. Seminário, injunção e declaração. Seminário é gênero? Beleza. Injunção é gênero? Injunção é tipo de texto. Tipologia textual, injuntiva. Aquele texto que nós encontramos em que? Em receita, em bula de remédio, em guia, em regras. Então, não é gênero, certo? Por isso, também não é letra E. Alternativa E. Letra D. Romance, fábulas e exposição. Romance é gênero? Ah, eu escutei daqui. Muito bem. Sim, é gênero, né? Fábula é um gênero? Sim, é um gênero. Eita, será que é essa aqui? E exposição? É um gênero ou é um tipo textual? Exposição. Ah, quem marcou aí esse? Infelizmente, não conseguiu. Exposição é um tipo de texto. Não é gênero. Tá? Então, chegamos ao nosso gabarito. Gabarito letra C. Blog. Você acabou de estudar na aula 1. Blog, né? O mais novo diário aí, né? Virtual. Certo? Ok, é um gênero. E-mail é um gênero. Beleza? Diário de viagem. Então, gabarito letra C, moçada. Simbora! Questão número 4. Vamos lá. Paraíso alto, 18 de março de 2022. Querido diário, o cansaço tomou conta de mim, cheguei do serviço às 16 horas, coloquei uma série da Netflix e quando me dei conta, passava das 19 horas. Peguei o meu celular e me recordei de todos os compromissos que meu sono havia cancelado por mim no dia de hoje. Gastei cerca de uma hora para explicar a todos, famílias, amigos e chefes, sobre o meu sumiço. A fome logo veio e como a noite será longa, dormi o dia todo e não devo dormir tão cedo. Fiz a festa no delivery com muita coca, pizza e sorvete. Tem série nova me esperando. Acredito que essa seja uma ótima maneira de encerrar o dia, não acha? Gênero textual correto, vamos tirar esse S que está mais aqui, né? Oh, muito bem, dona Púria. Marque a alternativa abaixo que indica o gênero textual correto. Gênero, né? Vamos lá. Lemos o quê? Uma história, algo aconteceu com essa pessoa que contou, meu Deus, dormiu, perdeu a hora, certo? Aquilo é inusitado para ela, não era comum acontecer, tá bom? Então, o gênero é letra A, conto, letra B, autobiografia, letra C, diário pessoal, letra D, é um romance, letra C, narração. Quem marcou a letra E? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Letra E, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Gente do céu. Narração, né? Tipo textual. Não é gênero, tá? Narração é o tipo de texto que permite você contar histórias reais ou fictícias, que tem os elementos, né? Narrador, tempo, espaço. Romance. Quem marcou a letra D aí? Romance. Também não é o romance. Não temos que confundir, porque a primeira característica no texto, olha só. Local e data, dia, mês, ano. E olha o vocativo, querido diário. E aí, né? Contando toda aí a história do dia, o fato do dia, certo? Bom, então vamos lá. Não é um conto, certo? E agora? Autobiografia ou diário pessoal? Gente, com certeza, né? Qual é um gabarito que eu tenho a plena certeza que é dos quatro cantos de Rondônia, gente? Letra C, diário pessoal, né? Essa aqui é só pra estar aí colocando, fortalecendo mais sobre as características, tá? Bom, chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos aí trazer a questão pra você do Enem de 2021. É uma tirinha, olha só. Quando o neném nascer, revigorarei os prazeres mundanos. Renunciarei os prazeres mundanos. Renunciarei a vida folgada, renunciarei a busca da beleza física. Renunciarei a vida social, renunciarei aos projetos individuais. E assim termina mais um capítulo na luta da mulher por uma mudança, mutação. Bom, nessa tirinha produzida na década de 1970, os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade. Então, vamos encontrar aqui. Por que esse texto teve esse recurso verbal e não verbal, né? Na linguagem. Letra A, reforçar a luta por direitos civis. B, explicar a autonomia feminina. C, ironizar as condições de igualdade. D, estimular a abdicação da vida social. C, criticar as obrigações de maternidade. Então, logo no início da primeira tirinha, ela diz assim, sentada, né? Pensando, quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Renunciarei a beleza física. E assim ela vai indo no final e diz assim, assim termina mais um capítulo da luta da mulher. E aí, claro, esse texto foi construído com os recursos aí da linguagem verbal e não verbal. Pra quê? Para ironizar as condições de igualdade. Tá certo? Muito bem, esse é o gabarito. Justificando. A ironia, onde é que está? Quando associa o término da luta pela emancipação feminina. Aí que está a ironia, mas não termina, né? A gente é mãe e a mãe sempre continuam na luta, certo? E aí, claro, com o início da maternidade. Se vê que é uma mãe de primeira viagem, né? Percebe-se nesse contexto que não há igualdade entre os gêneros no que diz respeito aos cuidados do neném, né? Porque, olha só, os direitos são iguais, né? Pois é, pai e mãe tem que cuidar desse neném. Não é só a mulher, não. Não é só a mãe, né? Olha eu aqui já. Outro tema, né? Ok, moçada. Olha só. Vamos então para o nosso clube de leitura. Tá certo? Em que você escolhe, nós temos aí a opção alienista, né? De Machado de Assis. A Moreninha, de Manoel de Macedo. E dois romances aí, né? Do autor português, Camilo Castelo Branco. Amor de salvação e amor de perdição. Beleza? Bom, e agora, claro, quero aí socializar com vocês a turma do segundo ano da Escola Maria de Matos e Silva. Crédio Ouro Preto da Oeste e a professora Patrícia. Olha a professora Patrícia. Ela está aqui fazendo uma... Estou aqui fazendo a socialização dessa turma. Olha que turma numerosa, né? Todos com um volume. Todos com um livro, tá? A leitura desse tema tão importante, o holocausto, né? Olha como essa turma está evoluindo na leitura. Que legal, né? A professora Patrícia trabalhando aí, certo? Indo além das indicações do clube de leitura. Isso é muito importante, tá? E aí você? Estamos aguardando a sua turma. Não chegou ainda. O que está acontecendo? Eu acredito que você está trabalhando, né? Está fazendo aí também essa roda de conversa, roda de leitura. E aí a gente se encontra lá na aula final, né? Na terceira unidade, encerrando o clube de leitura. Olá! Então assim encerramos, tá? Eu estou indo, eu vou diferente. Vou deixar agora você com a mensagem. Eu estou indo, a gente se vê na próxima. Valeu!